Noylan, os personagens do Garden of Bambam estão aqui no PKXD, eles estão tocando terror E eu preciso que você cuide disso pra mim, cara Eu? Cuidado por que eu? Porque é o seguinte, Noylan, eu preciso ficar aqui naquele space resolvendo umas coisas Além do mais, você tem muito medo do Garden of Bambam, então isso vai servir como um treinamento para você enfrentar o seu medo e vencê-lo Ah, mas eu não quero enfrentar o meu medo e vencer E que coisa mais importante do que derrotar os monstros, mano? Ah, então é que é o seguinte, mano, eu até iria contigo, só que eu tenho que ficar aqui porque parece que o carregamento de hambúrgueres da King in Space Ele teve algum problema e aí eles estão querendo falar comigo que sou o dono pra resolver Se eu não ficar aqui, não vai ter hambúrguer esse mês Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu vou atrás deles, já estou com minha espada na mão Tem certeza que você não quer que eu vá junto? Esse problema dos hambúrgueres pode ficar pra depois Não, mano, eu resolvo, isso aí é fácil Tá, tá bom, olha só, você só precisa usar esse transmissor aqui da King in Space perto dos monstros Pra que eles voltem pro jogo deles, lá pro mundo do Garden of Bambam, ok? Ah, beleza Tá bom então, mano, quanto antes você for, antes a gente resolve isso, cara Então tá bom, aqueles monstros vão se ver comigo Boa, Noila, é assim que se fala, Manito Confio em você, hein, mano E ó, só volte aqui pra King in Space quando tiver capturado todos eles, ok? São três no total Ah, tá aí, só três é muito fácil Eu vou mandar a localização de cada um deles no seu celular, tá? Tá, manda lá, tchau Vai lá, Noila, já vou mandar Já vou mandar mesmo Porque essa, galera, é a localização que eu vou estar vestido de Garden of Bambam Porque eu sei que o Noila tem muito medo deles Então, é claro que é uma ótima hora para trollagens E o primeiro lugar que o Noila vai é... Na escola do PKXD E eu já tô aqui, ó, fantasiado de professor pra trollar o Noila assim que ele chegar, mano Vocês vão ver como é que vai funcionar essa super trollagem, velho Cadê ele, mano? Ele já deve estar chegando por aqui Ó, chegou, chegou, chegou Aham, ok Garoto, você está atrasado Vamos, rápido, para a aula Pera aí, professor, calma Eu não vim estudar, não Eu tô trabalhando agora Eu não quero saber se você veio estudar ou não veio estudar É bom você ir para a aula Senão eu vou usar a minha régua Ai, tá bom Vai ser uma boa também me disfarçar de aluno pra pegar aquele monstro Monstro? Do que você está falando, moleque? Ah, você não tá sabendo, não Se fosse o senhor, tinha tomado cuidado aí, professor Porque o meu amigo Kira me falou Que o monstro verde do Garten of Bambam tá por aqui Ah, meu Deus Essas coisas de crianças Isso é para evitar o aprendizado Vamos lá Primeira pergunta do teste Valendo 10 de nota É o seguinte Eu tô numa prova? Exatamente Prova surpresa Vamos lá Chega de coisinha Como se chama o processo de alimentação de uma planta? É, mastigação Sei lá, não sabe nem que planta come Errado Ah, meu Deus do céu Você vai ser reprovado Com certeza, com certeza Segunda pergunta O ser humano é qual tipo de animal? Ah, o ser humano, ele é Ah, você tá falando de planta A planta é verde Você tá me lembrando de animal Ele tá me lembrando do monstro verde Do Garten of Bambam Ah, do que você tá falando, moleque? Que coisa é essa que você tem falado? Você está me deixando super irritado, está ouvindo? É porque você nunca ouviu falar do monstro verde Do Jumbo Josh? Do Jumbo Josh? Ele tá por aí, é sério Você tem que acreditar em mim Por aí aonde? Por aí O meu amigo Kira falou que ele tava aqui na escola Por isso que eu vim pra cá Ah, entendo, entendo Mas você tá me irritando Então agora é bom você usar Menha sua cabecinha E saber responder a próxima pergunta Se não, eu vou usar a régua Está ouvindo? Tá bom, tá bom Eu respondo, eu respondo A próxima pergunta é o seguinte Quem foi o grande inventor da luz? Foi Jesus Cristo Eu li na Bíblia Ah, eu tô ficando bravo Eu tô ficando bravo Vai, é o Jumbo Josh Ah, vem aqui garoto Você tirou toda a minha paciência Você não está atrás de mim? Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu sou o professor Eu sou o professor E aí, alunos Não faça nada comigo Eu sou o professor Eu estava usando um disfarce Para pegar e comer você inteirinho Não vai sobrar nem um pedacinho Você não vai virar atrás de mim Esse mundo é muito melhor Eu sou o diretor da escola O que foi, garoto velho? Eu vou comer o diretor então Vem aqui Eu vou te pegar Eu vou te pegar Galera, lá já deu um fora E ele nem se preocupou em me capturar Ele ficou com tanto medo do Jumbo Josh Que ele saiu correndo Mas agora ele deve estar indo Para outra localização Que eu passei para ele Para tentar capturar o outro personagem Pelo menos eu espero que seja isso, né? Então é melhor eu correr para lá Tá, galera Já tô aqui na creche Que é a segunda localização Que eu mandei para ele E olha só Ele tá chegando aqui Ai, ai Eu não consegui o monstro verde Agora eu preciso pegar esse daqui Olá Olá, rapaz Tudo bem? Tudo bem Eu vim atrás do monstro Quer dizer, você não deve ter visto nenhum monstro, né? Monstro? Não, não Aqui é uma creche para bebês Ah, sim Tudo bem Então Nesse caso eu vou ficar aqui por perto Porque caso tenha um monstro por aqui Eu preciso resolver e levá-lo direto para casa É, mas você não pode entrar na creche Estamos em horário de aula E você não é pai de nenhum bebê, certo? Ah, não Não sou Então só bebês podem entrar a partir de agora Sério? Sim Infelizmente Então eu tenho que ser um bebê para poder pegar um monstro? É, mas você não é um bebê, né? Então você não pode entrar aqui dentro Eu nem sinto que monstro você tá falando Ah, peraí O que eu vou resolver isso? Só um minutinho Tudo bem Galera, eu acho que o Noelen vai virar um bebê Ele foi ali para trás Olha só, ele tá vendo bebê ali, mano Mano, eu me desfazendo de babá E é justamente isso que eu queria Olha ele de bebê Oi, tudo bom? Ah, oi, bebezinho Tudo bem com você? Gugu dadá Ah, Gugu dadá Você veio para a creche? Venha comigo Seja muito bem-vindo Ah, obrigado Que esse lugar parece tão legal Sim É um lugar muito legal Onde você vai fazer diversos amigos Ah, não quero fazer amigo não Eu já tenho muito amigo Eu já vim aqui para pegar o monstro Pegar monstro? Que história é essa, bebezinho? Ah, tem um monstro aqui Um monstro do pássaro Você já viu? Monstro? Só se for isso que tá na sua fralda Porque eu tô sentindo o seu cheirinho, viu? Nada a ver quando faz cocô das calças Nossa, você tá fendendo Não, para com isso, para Eita, bebezinho Mas é normal A titia vai trocar suas fraldas Vem cá Troca minha fralda Não, não, não É, eu vou trocar sua fralda Vem aqui Vem aqui, deixa eu pegar sua fraldinha Vem cá Vem cá, vem cá Deixa eu pegar sua fraldinha Não vai pegar minha fralda não Tá doida? Para de ser menino levado Você tá muito fendido Você deve ter feito uma bomba atômica nessa fralda Que bomba atômica? Que bomba atômica, meu chata? Volta aqui Você me chamou de o quê? Nada, nada Ai meu Deus Você me chamou de chata E eu tenho que pegar sua fralda Vem aqui, garotinha, agora Vem Eu não quero melhor lidar com o monstro pássaro Do que com a babá Ah, você não vai vir Eu estou ficando com raiva Eu estou ficando com muita, muita, muita raiva Você está ouvindo? Ah Vem aqui, garotinho Eu vou pegar você O pila bird tem fome O pila bird tem fome Eu também tenho fome E é de hambúrguer Sai daqui Eu vou pegar você, garoto Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu vou pegar um dos garden of bambam Que desculpa que eu vou dar pro Quirinha Mano, pelo menos um eu tenho que conseguir O último é o bambam Ele está nesse lugar aqui Que parece ser, sei lá O desafio de lava Ah não, isso vai ser muito difícil, cara Você veio para o meu desafio Eu vou te pegar, garoto Vem aqui Vem aqui Sai daqui Eu vou te pegar Eu vou te pegar O bambam deve ser o mais ruim de todos Quer dizer, o pior Só que no parkour eu me garanto Não me garanto coisa nenhuma Eu estou atrás de você Esse é o meu mundo que eu criei nesse universo E sinceramente eu estou gostando bastante dele Ainda bem que o meu jantar veio até mim O seu jantar veio até você, seu chato Mas eu já estou indo embora Você não vai conseguir me comer não Ah, você que acha Os meus amigos falaram que tinha um garotinho cabeçudo atrás deles o tempo todo hoje Cabeçudo Mas olha só, eu não estou atrás de você não Você que está atrás de mim nunca vai conseguir me pegar Sim, você não está atrás de mim Então o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou atrás de você Mas não estou literalmente atrás de você Porque eu estou em cima de você Em cima de mim? Como em cima de mim? Se eu estou aqui Você está bugado É bugado isso daqui Não, não acredito Mas eu vou ficar aqui te esperando Olha só, eu estou aqui em cima, garoto Ah não, eu estou correndo para a morte Ah, eu vou te pegar Vem aqui Você é meu, você é meu Eu não sou de ninguém não Mano, eu estou ficando Vamos fazer um minutinho aqui sem perder a amizade Porque eu estou ficando bravo com esse negócio Ah, você está tentando se garantir contra mim Ah, não, desculpa Ah, não, 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 senhor babã Não, senhor babã Ah, babã, não, esse lugar Ah, eu estou bravo, hein Ah, você é muito noob mesmo Ah, quem é o que chama de noob? Agora você verá Ah, ele é muito feio de perto Vamos, dois, três, quatro Aham Ah, 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 ah Finalmente você conseguiu, garoto Ah, agora você vai poder ver Qual é a surpresinha que eu deixei para você lá no final Ah, com certeza não é pior do que ficar aí embaixo com você Eu prefiro ver a surpresa lá do final, viu Ah, então vamos ver se você vai ser capaz de vê-la Porque você não estava conseguindo passar nem dessa parte super fácil Essa parte é a mais difícil de todas, tá O final é tranquilo E eu até já cheguei Agora vou escapar de você Quer dizer, eu tive que levar ele pra casa, né Mas eu quero fugir Estou chegando Eu vou te pegar Galera, o Noylan deu mesmo fora, mano Eu não tô acreditando nisso O que será que ele vai fazer agora? Ele não conseguiu capturar nenhum dos bambãs Cara, quero ver qual vai ser a desculpa que ele vai dar pra mim Eu tenho que voltar lá pra Green Space, rápido Pô, eu tô chegando aqui na Green Space, mano Eu tenho que chegar logo antes que o Noylan tenha cheio Porque ele deve estar vindo pra cá E ele vai vir falar, eu quero ver o que ele vai falar pra mim, galera Qual vai ser a desculpa que ele vai dar Então eu tô aqui, ó, já tô esperando, boa, cheguei Agora daqui a pouco o Noylan deve estar chegando por aí, mano Aqui, lá, socorro, amigão Mano Tá, no fim de ir, eu tô trabalhando aqui na questão dos hambúrgueres Oi, e aí, mano? Sim, o carregamento dos hambúrgueres tá tudo certo, então Ah, beleza Ok, bom que eu consegui resolver Ufa, Noylan, até que enfim, mano Fiquei esse tempão todo pra resolver Mas deu certo o caminhão do hambúrguer Pra vir amanhã entregar os hambúrgueres Ah, que bom que você conseguiu, mano Eu também resolvi tudo Que legal Então você também completou a missão Você levou todos os bambãs de volta pro mundo deles? Aham, sim, tudo certo Top, mano, que legal Deixa eu verificar aqui na máquina da Green Space Tá tudo certo mesmo, então Rapidinho Ah Deixa eu ver aqui Noylan, aqui está identificando que os bambãs ainda estão no PKXD É, que coisa louca Como isso pode? Se eu fui bem corajoso e prendi todos Eu acho que essa sua máquina tá com defeito Ou ela tá com defeito Ou tem alguém mentindo aqui Ah, eu acho que é você que tá mentindo aqui Noylan, você não mente pra mim, cara Tá bom, tá bom Eu tenho que desaviar Porque eu não sei se você sabe Que mentira É uma das coisas que mais me deixa com raiva Você tá sabendo? Ah, mano, mas calma Não precisa ser É, eu tô ficando bravo Muito bravo Capitão Fiddles Eu vou acabar com você Para aprender a não mentir mais Não, mano Até você tá virando o Garden of Bambam Tem alguma coisa de errado aqui, cara Eu vou te pegar Eu vou te pegar, garoto Não, mano, não é possível Isso deve ser um pesadelo Ai, Noylan Meu Deus do céu Olha aqui, mano Eu tô te trolando, velho Olha aqui Você não virou o Capitão Fiddles? Quer dizer Que Capitão Fiddles, mano? Capitão Fiddles? É, claro que não, Noylan Você caiu na minha trollagem Tá, mas os outros grátis A minha mãe ainda estão por aí, viu Ah, é Eles estão, velho É melhor eu sair atrás deles Eu não Eu já fui uma vez Eu não quero nunca mais Você é burro, mano Era eu O tempo todo Você também era os outros É, claro, mano Você acabou de ser trollado Nossa, essa foi boa Fazia tempo que eu não fazia uma dessas, hein, galera Nossa senhora Tchau, tchau Tchau, tchau